Luciana Gimenez teve um probleminha em seu programa. A apresentadora passou mal e desmaiou no palco. Ela foi atendida e, segundo a RedeTV, está bem. Claro que a galera criou um monte de diversão para a história. Teve gente da plateia que jura até que a morena ficou possuída. Será? Eu estou comando a unha com a perda.